Salve salve molecada do youtube Sejam bem vindos mais uma vez ao canal Gameplay MG Quem ta falando com vocês é o João E no vídeo de hoje galera estarei trazendo aí um super glitch pra vocês 3 em 1 Como foi feita a votação no outro vídeo aí Vocês optaram pelo traje aí com a visão noturna, com máscara e capacete Então eu vou fazer o glitch aqui pra vocês hoje Peço a Deus já que vocês prestem bastante atenção Porque é um glitch bem complicado Se trata de 3 trajes Então que vocês possam prestar atenção aí e fazer tudo certo depois Quem ta me ajudando aqui é meu amigo André Manda um salve aí André Salve salve galerinha Nós, mandar um salve pro Alisson, Samy e a Fernanda aí E R. Souza, nós aí Vamos ajudar o João aí galera Beleza, valeu André Agradeço também a todo mundo que ta curtindo o canal aí Deixando comentário, like aí Compartilhando com os amigos Vocês que estão fazendo o canal crescer aí É nóis molecada E como forma de retribuir aí meu agradecimento por vocês Vou ta trazendo esse super glitch aí Vamos lá então O que que você precisa Eu indico essa localização do mapa Aqui tem uma barbearia Logo aqui tem uma loja de roupa Bem próximo aqui como vocês podem ver E aqui tem o PIR Porque a gente é precisado de uma máquina de refrigerante Primeiro o que que você vai fazer Você vem com seu amigo aqui na barbearia Você vai entrar, sentar Nisso seu colega vai tumultuar aqui fora E vai chamar a atenção dos policiais Quando ele tiver com alguns níveis procurados Ele vai entrar lá Ficar perto de você até que você morra Essa é a primeira parte Então eu vou sentar aqui Vou pedir pro André Tá fazendo um caos ali fora E ele vai entrar aqui e eu vou morrer Quando eu morrer eu volto com vocês galera Ó, tá bugando Olha aí galera, tá bugando já Eu morri e já bugou a máscara O que que eu esqueci de falar pra vocês É importante deixar a visão noturna Já com o traje que você quer salvar No caso eu deixei com essa roupa E como vocês podem ver Já ficou a visão noturna Como se fosse um binóculo Sem a parte traseira O que que eu vou fazer agora Eu vou ali na loja de roupa E vou salvar o traje Bom galera, cheguei aqui na loja de roupa Vou salvar o traje por cima Do que eu tinha salvo anteriormente Ó Ver trajes Aperto o quadrado No caso eu tinha salvo como visão noturna A normal Agora eu vou sobrescrever pra essa Que parece o binóculo Salvei aqui Confirmei Pronto Agora, segundo passo A gente vai lá no PIR Naquela máquina de refrigerante E vamos colocar o respirador lá Chegando lá eu volto com vocês Bom galera Então chegando aqui na máquina de refrigerante O que que a gente vai fazer primeiro Abre seu menu de interação Vai inventário Acessórios E equipa o respirador Aqui Beleza Seu personagem vai ficar assim Próximo passo A gente vai apertar pro lado Pra tomar refrigerante Assim que ele pegar a lata de refrigerante Você tem que ser bem rápido Você tem que abrir o menu de interação Inventário Acessórios E escolher o traje Antes dele terminar Então eu vou fazer aqui pra vocês verem Aí ele já vai ficar com o respirador E a visão noturna Dessa forma Sumiu o respirador Ele vai pegar Assim que ele pegar a garrafa aqui A lata Abre o menu de interação Inventário Acessórios Traje Confirma Sai E já ficou Bem rápido Galerinha Tá pronto aí já Segunda parte do glitch Que já ficou com a visão noturna E o respirador Agora você volta na loja de trajes E salva O traje por cima Vamos lá Eu volto com vocês já Bom galera Já estamos aqui novamente Vou salvar o traje aqui de novo Aperto o quadrado Vai aqui na visão noturna Confirma Confirma Tá pronto Então agora seu traje já tá bugado Com o binóculo da visão noturna ali E o respirador Agora vem a parte chata galerinha Por quê? Você vai precisar de uma moto Indico que você pare a moto Bem aqui na porta da loja Eu vou explicar E aí depois eu vou fazer Quem não entender Deixa aí nos comentários Que a gente procura explicar de novo Porque é bem chatinho E tem que ser muito rápido O que você vai fazer? Para a sua moto aqui bem na porta Desce dela Abre o menu de interação Você vai inventar Acessórios Capacete Escolha aí o capacete que você quer bugar Vou tá fazendo com esse capacete azul aqui Aperta quadrado pra escolher ele E aí deixa Só que você escolheu Só que você vai deixar em nenhum Fecha Aperta bolinha Vai ficar dessa forma aqui Seu menu de interação Você vai subir na moto Quando o cara colocar o capacete O que você vai fazer? Você vai descer da moto Apertar inventário Entrar na loja Escolher o traje Confirmar o traje Apertar a bolinha E já pôr pro lado Pra ver blusas Galera Tem que ser muito rápido Eu vou fazer aqui Ó Então Saí da moto Acessórios Traje Pus pro lado Confirmei Ah tá vendo? Ó Nesse momento Eu tirei o capacete Ó Vamos ver agora Se deu certo Vamos escolher uma jaqueta aqui Ó Se o personagem Ficar com o capacete na mão Galera É porque deu certo Eu vou escolher essa aqui Vai ficar um efeito massa Confirmei Bugou o personagem Bolinha Bolinha E tá aí molecada Até que enfim conseguimos aí Ó O personagem ficou de capacete Visão noturna E máscara Foi custoso aqui Mas A gente conseguiu É Desde já eu peço seu like aí Seu comentário Se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos aí também Pra Tá modificando o personagem É válido Fica Bem interessante É um super glitch aí galerinha Pra vocês do canal 3 em 1 É Lembrando também que Quando você fizer O glitch aqui ó É bom você vir aqui em trajes E salvar Eu tinha esquecido Vou salvar aqui ó Por cima da visão noturna Perfeito galera Tá salvo o traje Você não corre risco mais de perder E aí você vai ficar Com o personagem bugado Na sessão É Eu gostaria de agradecer aqui Meu amigo André Que teve a paciência aí De esperar Vou fazer o glitch aqui Eu tive algumas tentativas aí Que não deu certo Mas É Se você não acertar de primeira Também pode ir tentando Que é questão de prática galerinha A hora que você desce da moto Ele é meio chata Mas Com uns 2 3 vezes Você vai estar conseguindo Colocar esse capacete aí Porque tem que ser rápido mesmo Valeu André pela ajuda Na hora João Valeu aí Dá um like aí galera Nois Beleza E é isso molecado Nosso vídeo de hoje Vai ficando por aqui E mostra pros seus amigos também E ajude Nosso canal Tá crescendo aí É você que fortalece Muito obrigado Até o próximo galera Valeu Um abraço Fui Tchau 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 Tchau